Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar, o big bem pra disfarçar Pode alguém ter dúvida, se que é um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção No silêncio encontro resposta certa, então Dono de toda ciência, sabedoria e poder Oh, dai-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o mar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus